oi só tá vendendo que pipoca filha da senhora é legal só o bolsa família não dá né quanto que a pipoca dois reais vou levar um então a florzinha pra aí que bonito 22 reais não vou levar uma só mesmo mas eu vou dar 100 reais para a senhora nessa aqui vai embora já que é isso fica com deus tá dá um abraço aqui obrigado espero que ajude a cuidar da sua filha tá tá descanso é muito guerreira tá bom só é muito guerreira a joia fica com deus tchau